Em algum momento de Dragon Ball Super você encontrou esse carinha que mora logo ali, que é Kyabe. Kyabe, ou Kaba, ou Cable, mas eu prefiro chamar de Kyabe, é um super saiyajin baixo e de cabelo espetado similar ao de Gohan na saga de Majin Bu. Ele usa uma armadura de metal prata com uma camiseta azul por baixo. Por ser um guerreiro do sexto universo da raça saiyajin e se parecer muito com o Tarboro, o irmão de Vegeta, convido você a conhecer aqui agora seis fatos surpreendentes e curiosos sobre Kyabe, o Kaba, o super saiyajin do sexto universo. Antes de começarmos a falar um pouco sobre esses fatos acreditados e curiosos, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no nosso canal E-Geek e ative o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos aqui no canal, beleza? Se você já é inscrito, deixe logo seu like aqui embaixo e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nada do que é falado aqui no canal, tranquilo? Galera, vejam só a quantidade de pessoas que citaram o nome de Kyabe nas últimas semanas aqui no canal. Gente, vocês são demais, 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 demais mesmo. Então, pensando nisso, em todos esses nomes que citaram aqui no nosso canal, resolvi fazer um vídeo sobre Kyabe. Então, sem enrolação, vamos lá! Kyabe, ele é um ser muito calmo e tranquilo, porém, quando fica irritado, sua personalidade muda, ele fica furioso e descontrolado. Kyabe é assim, pois a versão contrária de Vegeta, ou seja, ele é uma pura bondade, totalmente contrária de Vegeta. Ele é bastante parecido com Goku no requisito de personalidade, e porém, deve que pareça, fique na mesma vibe e todos os personagens de Dragon Ball, o nome Kyabe quer dizer repolho. A pose que Kyabe faz antes de combater Vegeta é a mesma pose que Vegeta fez a lutar contra Goku durante a saga Saiyajin. Além disso, algumas de suas técnicas são idênticas às de Vegeta, como Kali Kihou e o Big Bang Kenon. Ele tem uma semelhança com o irmão mais novo que é Tarboro, o irmão de Vegeta. Se você não viu o vídeo de Tarboro ainda, aqui na descrição desse vídeo está o link desse vídeo, beleza? Ele se parece bastante com o Gohan, como nós falamos no início do vídeo, pois os dois possuindo os cabelos liços são quase a mesma coisa. Kyabe usa uma roupa um pouco meio estranha, parecida com a de um gladiador antigo, com aquela roupa de metal. Ele é bem magro e, por esse motivo, parece ser bastante fraco, mas as aparências podem danar, certo? Fora a habilidade de se transformar em um Super Saiyajin, ele não tem muita coisa para ressaltar em relação às suas habilidades, pelo fato de a sua luta não ter durado muito tempo. Kyabe, assim como Vegeta, consegue usar o Kali Kihou, como eu falei agora há pouco. Kyabe, também é capaz de voar e disparar rajadas de Ki, como a maioria dos personagens de Dragon Ball. Ele demonstrou uma grande habilidade utilizando as pernas para golpear o adversário, e também como é mostrado na abertura do anime, durante o Torneio dos Deuses. Embora inicialmente ele nem tivesse o conhecimento que Saiyajins podiam se transformar, Kyabe se transforma em Super Saiyajin durante a sua luta com Vegeta, como vocês podem ver nesse vídeo. Porém, Kyabe ainda aperta a luta para Vegeta, após ele se transformar em Super Saiyajin Deus, que é o Super Saiyajin Blue. E um pequeno fato extra, Kyabe fez um acordo com Kaurifa, que se ela aceitasse entrar no Torneio do Poder, ele iria ensiná-la a transformar-se em Super Saiyajin, para que ela se tornasse ainda mais forte. Kaurifa aceita o acordo e Kyabe começa a ensiná-la, mostrando um talento nato rapidamente, Kaurifa consegue se transformar em Super Saiyajin, e Kyabe, somente com Kaurifa, tentam ensinar também a Keiri. Porém, eles não obtêm sucesso. E então, meu querido seu amigo Geek Nerd Otaku, gostou desse vídeo aqui movendo um grande universo de Dragon Ball? Então, comenta aqui embaixo nesse vídeo, qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Se você quer ver algum vídeo aqui de Dragon Ball também, comenta aqui embaixo, e estaria aguardando o seu comentário. Também gostaria de aproveitar o momento para desejar um salve para você, e também para todos esses Geeks Nerd Otakos que irão aparecer agora na sua tela. Como Sepo de Madeira, Mure Fenix, o Chris Silva, o Vinícius Silva, o Fenix of Gamers, o BLXD, o Goku Mil Grau, que diz um amigo Goku Mil Grau, o Arthur Addictions, o LWLW Pro e o Felipe Alves Rush. Beleza? Um salve para todos vocês! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo antes de sair. Comente aqui embaixo desse vídeo no YouTube, qual o próximo vídeo que você quer que eu faça. Se inscreva no nosso canal Oi Geek para receber mais vídeos. Me siga nas redes sociais, e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho